O Partido Novo aprovou em convenção o uso do fundo partidário sob a justificativa de que desde a volta do PT ao governo a agremiação é mais necessária do que nunca e que a legenda precisa ser uma alternativa ao país. A recusa em usar o dinheiro público para manutenção dos diretórios ou para financiar campanhas eleitorais era uma premissa do partido. Os valores recebidos foram depositados em juízo e a estimativa de que o saldo ultrapasse os 100 milhões de reais. Os dirigentes do partido propõem usar os rendimentos dos depósitos que chegariam a um milhão de reais por mês. O dinheiro também servirá para fomentar a atuação mais profissional e autônoma dos diretórios para lançar em 2024 centenas de candidaturas para disputar as eleições municipais. A decisão vai na linha contrária adotada em 2020 quando apenas algumas cidades tiveram candidaturas um erro na avaliação da atual executiva nacional do Novo. Apesar da flexibilização, os integrantes do partido garantem que o dinheiro do fundo eleitoral não será usado. Os dirigentes afirmam que uma comissão composta por membros dos diretórios nacionais, estaduais e municipais irá definir as regras para a aplicação do orçamento da forma mais transparente possível. Está aí, portanto, essa questão do Partido Novo que mudou uma bandeira histórica da agremiação. Não é pequena essa mudança, porque o Novo surge com a ideia de não utilizar recursos públicos nas suas campanhas, no seu custeio. Tanto que até hoje não usou nenhum real. O financiamento de qualquer coisa é parte muito importante daquela organização. Então, quando você muda a lógica de financiamento, você muda, inclusive, a teoria na qual você se fiava até então. Então, é um posicionamento importante e o que eu conversei com vários dirigentes do Novo e eles tentaram explicar é o seguinte, que eles estão num jogo que tem uma determinada regra. Eles tentaram não se utilizar de um benefício que a regra oferece e que estão sofrendo muito por isso. O Novo não conseguiu nem atingir as cláusulas de barreira, nem atingir o número mínimo de deputados necessários para diversas questões lá em Brasília. Então, eles estão muito preocupados, pedrosos, e vão mudar sobre a questão da utilização de dinheiro público no financiamento partidário e também nas eleições. É uma mudança que não é pequena e não é tão consensual quanto vendem. Há muita crise no Novo, muita gente desfiliando por causa disso. Quando você olha um partido fazendo esse tipo de mudança, como o Marco falou, um cavalo de pau daquilo que eles desenhavam ou aquilo que eles acreditavam, eles precisam se olhar no espelho e entender se o motivo que levou à criação do partido, Maric, ainda está condizendo com aquilo que eles estão defendendo. Porque tem muitos filiados, justamente você é certo, estão saindo, dizendo, olha, eu pedi a assinatura para criar o Novo, mantive o Novo, fazia doações ao partido, porque o partido tinha esse princípio de não utilizar nada de dinheiro público. Isso era um diferencial. Agora eles mudaram. Então o partido Novo tem que realmente olhar e entender quais foram os erros que ele cometeu, não só da não utilização do dinheiro público, porque eles estão colocando isso, Maric, como se fosse o grande problema. Olha, todos usaram e nós não usamos. Mas será que também não foi aquele murismo que eles ficaram? Você teve ali o João Amoedo, que dirigiu o partido há muito tempo, foi candidato a presidente, fazendo L. Daí você teve ali o candidato a presidente, meio perdido, inclusive, nos debates, o Dávila. Então você teve os deputados federais brigando de um lado, você teve o Zema que não conseguiu eleger um deputado federal. Então tem mais erros aí que o partido cometeu, que ele precisa sair do mundo do alecrim dourado, achar que é o único, iluminado, e entender isso. A realidade dela se impõe, tem que conversar com as pessoas. E a política agora tem cada vez mais lado. Então não adianta ficar na dúvida, está de um lado, está do outro, é de direita, é de centro, para onde vai, para onde veio. Então o Novo precisa agora tomar essa decisão, realizar isso, conversar com seus eleitores, e de fato, Marque, decidir. É oposição, não é oposição, que tipo de oposição e o que vai construir ali nas eleições municipais. Porque ficar se achando iluminado, sem conversar com as pessoas, o resultado está aí. O partido encolheu de uma eleição para outra.